Salve aí galera, beleza? Hoje eu vou testar vocês como colocar o tema escuro no Moto E6 Prigman, é muito simples, beleza? Então, como eu pedi nos comentários, vocês podem ver que o meu tema tá crado, tá branco aí, vizinho dos app, então vamos lá. Primeiro, você vai na configuração do seu celular, você vai em tela, você aperta em avançado, aí o último é lá embaixo, tema do dispositivo, você aperta e põe no escuro, e pronto, você já pode voltar, já pode ver que já tá no tema escuro aí, né, no preto, no break, e esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa o like.